Oi pessoal, tudo bom? Eu perguntei pra vocês no Instagram se vocês queriam ver minha maquiagem do dia a dia que eu tenho usado no verão e muita gente respondeu que sim, então eu resolvi fazer pra vocês, mostrando em detalhes os produtos que eu tô usando, que eu tô gostando e como que eu faço pra com aquela maquiagem que parece que não tem nada, que você é linda, natural, mas que tem bastante coisa Bom gente, eu vou começar com a primeira dica que mudou minha vida, vocês sabem que eu tenho pele oleosa e o que eu descobri é, pelo menos no momento, no verão, quanto menos produto eu passo, melhor Então eu vou dar três opções pra vocês, que são as opções que eu tô usando no momento, mas que eu tinha costume de usar as três juntas as três, mais de uma na verdade, porque eu sempre tive costume de usar coetivo, base ou BB Cream e pó E eu percebi que minha pele ficava... eu não sei o que acontece, não sei se por causa dos poros ficarem entupidos o que aconteceu é que parecia que a maquiagem vinha pra superfície, sabe? Aí a pele ficava mais oleosa e onde eu relava, se encostava, é... transferia Então eu achava que toda maquiagem era uma bosta porque sempre transferia E aí eu descobri que se eu usar um produto só, ela dura mais e fica mais sequinha tipo uma coisa que eu nunca imaginei na vida Então... eu vou colocar minha faixinha aqui pra começar a maquiagem Então o que eu faço é usar um desses produtos como base Ou eu uso o BB Cream da L'Oreal, que eu já usei um milhão de vezes, sempre mostro pra vocês Então eu vou usar outro hoje Ou eu uso o Studio Fix da MAC, que também é um pó com cobertura de base Aí ele às vezes eu passo um pouquinho de corretivo na olheira, nas espinhas e tal e passo ele por cima Antes eu passava ele por cima da base Ou eu passo esse aqui que é o que eu vou passar hoje, que é o que eu tô usando faz uns dois meses E que eu tenho gostado muito porque eu não achava que ele fosse ter uma cobertura boa e uma proteção alta e não deixar a pele oleosa que é o mais difícil porque eu testei o da Vichy O da Vichy deixou minha pele oleosa E esse daqui é o Antelios Air Cilion Anti-Oleosidade com Cor e Filtro 70 Eu gosto de dar uma chacoalhadinha porque às vezes eu acho que ele separa um pouco Pega um pouquinho Aí eu sei que o povo que fala da proteção solar vai falar que é muito pouco Mas se eu passar mais que isso Vou ficar com uma máscara E eu passo assim com a mão mesmo Quando eu passo o BB Cream Às vezes eu passo com a mão, às vezes eu passo com o pincel Mas esse filtro eu sempre passo com a mão Agora parece que ainda tá bem brilhante, que vai ficar oleoso, mas ele seca E se eu tiver muito oleosa eu passo um pouquinho do pó onde estiver muito oleoso Bom, então é isso que eu faço pra uniformizar a pele Eu acho que já dá uma super melhorada e assim Eu não fico, tipo, ai, implicando com essas pequenas coisas, sabe? Se eu for fazer uma maquiagem pra noite, pra sair, pra festa, tudo bem Mas no dia a dia eu acho que isso já tá super bacana É um dos produtos que eu mais gosto, que eu acho que é assim, mais truque Pra quando eu quero parecer que eu não tô maquiada Tipo assim, eu usaria essa maquiagem pra ir numa festa à tarde Tipo, na piscina, se eu não for entrar na piscina Porque ela não é a prova d'água, mas assim Sabe quando você quer ir num lugar que você não quer que parece que você tá maquiada? Tipo, maquiagem pesada Tipo, academia também Eu não usaria todo dia na academia Porque, aliás, eu não uso maquiagem pra ir na academia Quem me acompanha nos vlogs sabe Mas se eu quisesse ir arrumada na academia Pra um dia especial, alguma coisinha que eu tivesse Eu usaria essa maquiagem também Então, eu uso o Stainiac Que é uma tintinha, assim Pra lábios e bochecha Eu vou começar na boca porque eu passo mais de uma camada, então Eu passo E eu gosto de passar um pouquinho fora E deixa secar Enquanto isso Eu passo na bochecha E passa com o dedo mesmo também Eu gosto de passar um pouquinho no nariz Pra dar aquele Aquela cara de tomossol, sabe? E fica bem naturalzinho Tipo, ele não tira o brilho da pele, sabe? Ele parece que é pele, não parece que é pó Vou esperar secar um pouquinho Enquanto isso eu vou pra sobrancelha A sobrancelha também Eu acho que é super importante fazer Eu uso esse lapizinho aqui da MAC Redhead Que é a cor certinha pra mim E em seguida eu passo um gelzinho transparente Esse aqui que eu tô usando é da Ardeco Mas eu tenho da Luizance também Eu gosto, tipo Dá na mesma É que ele tava na minha necessaire já Agora que secou Eu vou fazer outra camada com a Stainiac Que é da Debalme Acho que eu não falei Se eu quiser fazer mais na bochecha eu faço Mas hoje eu vou passar Eu quase sempre gosto de passar Esse em creme E o em pó por cima Porque eu acho que dura super E tira um pouco do brilho excessivo da pele, sabe? Então eu vou usar esse blush aqui Super amorosa Cor C Da Luizance Que eu acho que é a cor que fica mais natural também pra mim Tipo, fica a cor Cara de sol, sabe? Vermelhinha que eu amo Pro verão acho que tem tudo a ver E aí uma coisa assim Que eu não faço sempre Mas como eu tô fazendo a maquiagem Pra mostrar pra vocês Eu vou fazer tudo Mas seria o contorno E eu vou usar essa paleta da Debalme A Highlight and Contour E aí eu pego esse daqui São todos opacos Passar um pouquinho assim no canto Gente, a minha pele no vídeo tá parecendo Que tá mais brilhante do que tá na vida real Não sei por quê Tipo, na vida real tá super normal Sentar com essa luz forte na cara Eu vou aproveitar que tá muito brilhante aí pra vocês E vou passar um pouquinho Do pozinho que vem Pra dar uma leve Selada e matificada Mas normalmente eu não faço isso Eu tô saindo só Se for só pra sair assim na rua Eu tô saindo só com o protetor mesmo E o blush Mas se eu for fazer foto Eu for numa festinha e tal Eu faço isso Pra dar uma selada mais E aí o que eu costumo fazer nos olhos Quando eu faço essa maquiagem bem natural Tipo, eu tô com pressa e vou pra rua Eu passo, sei lá Ou a sombra que eu tô usando de contorno Ou o bronzer que eu tô usando como contorno Ou o blush Aqui assim, pra dar um tchan Mas o que eu tenho feito Desde que eu comprei E fiz todos os dias no carnaval Pra dar um up É usar essa... Esse plastic gloss Da Bruna Tavares Na cor Rose Gold Ou Golden Beach Mas eu uso mais o Rose Gold Na pálpebra Ou como sombra Eu acho que fica lindo E dá tipo um brilho Mas fica sutil, sabe? Eu acho perfeito pro verão Olha que lindo Essa basicamente foi a make Que eu usei todos os dias na praia Tipo, tanto... Quer dizer, de dia não Porque quando eu vou pra praia Praia eu só usei um dia Pra tirar foto Mas no normal eu não uso nada Eu só usava o protetor Às vezes um pouquinho de blush Mas... E o da boca Mas pra usar... Assim, pra sair Todos os dias da noite Eu usei essa sombra E a tarde também Se eu fosse tipo a passear Gente, basicamente é isso Acho que vocês sabem Que eu tô com alongamento de cílios Então eu não vou passar Nos cílios Rímel Então eu não vou passar rímel Porque não precisa E pode prejudicar um pouco Faz cair mais rápido Se eu tiver que lavar muito e tal Então eu não vou passar nada Mas... Se eu tivesse sem Eu com certeza passaria muito horrível Hum... Aí eu vou finalizar, pera Bom, é só pra finalizar também Se eu for fazer foto Alguma coisa assim Às vezes eu passo um pouquinho De iluminador Mas vocês estão vendo Que ela já tá super brilhante Sem nada Eu acho que na foto Que eu postei pra vocês Eu também tava sem nada Eu não passei iluminador não Não vou passar também E na boca Por cima do instank Ele é... Ó... Ele é só uma tintinha Ele é bem sequinho Aí por cima dele Pra ficar mais confortável E pra dar um brilhinho assim Mais saudável Eu gosto de passar Uma dessas opções Vou dar as três pra vocês Porque eu amo esses produtos Principalmente no verão Uma delas é o Baby Lips Esse daqui é o De uva e açaí, acho Que eu adoro o cheiro Mas eu tenho de cereja também Que eu uso sempre Olha, ele fica meio rosadinho Meio roxinho De cereja Acho que tá na bolsa Se não eu mostrava Pra vocês agora também O de melancia Da Anivia Fruit Shine Que também É rosinha Mas tipo mais suave Ops, pera Saiu bem forte Que eu amo também E acho que hidrata mais Que o Baby Lips Mas tem um pouco menos de cor E o que eu tô usando No momento que eu vou mostrar pra vocês Porque assim É rico E eu quero usar É o da Guerlain Na cor 007 Black Perfecto Que é Parece que é preto Mas ó Você passa na boca Ele dá só um Um brilho Ele tem tipo uns glitters Acho que não vai dar pra vocês verem aqui E aí ele ativa a cor natural dos lábios E Dá um up assim Ó Mas os três são ótimas opções Tipo Não acho nem um pouco necessário Então desse Mas como eu comprei Quero usar Bom pessoal Então essa é a maquiagem Super básica Super rápida Tipo Eu gravando Fiz pra vocês em Acho que 10 minutos Em gravar então No meu dia a dia Eu faço em 5 E são todos produtos ótimos Que eu super indico Pra usar agora no verão Principalmente esse daqui Tipo Olha Não usei mais nada Já deixou a pele super bonita E ainda protege Tipo Fator de proteção super alto Então assim Sem palavras Tô gostando muito Espero que vocês tenham gostado Não esquece Se vocês tiverem alguma dica Alguma ideia Alguma pergunta Pode deixar aí nos comentários Deixa o like Pra eu saber que vocês gostaram E fazer mais vídeos De se arrumar comigo Faz um tempo Eu não faço né Se inscreve no canal E ativa as notificações Pra não perder nada Beijos E até o próximo